Música As homenagens às vítimas do incêndio na Boate Kiss, que completa dois anos, começaram já na segunda-feira, dia 26 de janeiro. Nos prédios de Santa Maria, laços e fitas brancas faziam parte da paisagem da cidade. Aos poucos, familiares e amigos das vítimas do incêndio chegavam na Praça Saldanha Marinho. Com o céu cinzento do fim de tarde, contemplado pelo arco-íris, vídeos e fotos eram mostrados em um telão. Para os familiares, o momento é uma forma de reconforto. A gente criou uma família depois dessa tragédia. Os pais, a gente se encontra, um entende o outro, um não está cansado de falar do filho que se foi. Coisa que às vezes acontece, está acontecendo, que estão cansados de escutar, os pais não. A gente conversa numa boa, na vigília é o lugar que a gente discute. Eu disse, é de psicólogos e psiquiatras ali. A gente se entende. Se tem que chorar, a gente chora, temos que rir, a gente ajuda. Mas ajuda muito, porque a gente conversa. E não tem, cada um luta, lida com luto de uma forma. E a nossa forma é essa. E a gente, que não cai no esquecimento, a gente lutar por justiça. Por volta das 11 horas da noite, todos se deslocaram até a frente da boate e posicionaram velas no chão, formando um coração. Às duas e meia da madrugada, pais, mães e amigos fizeram uma vigília. Na manhã da terça-feira, dia 27 de janeiro, as homenagens na universidade começaram logo cedo com uma cerimônia religiosa e um ato simbólico em homenagem às vítimas do incêndio. A cerimônia contou com a presença de representantes do movimento Luto a Luta, da Associação dos Sobreviventes e Familiares da Tragédia em Santa Maria, sessão sindical dos docentes da UFSM e autoridades acadêmicas. O culto religioso ficou a cargo de um capelão militar. Levamos o nosso coração até Deus, pedindo que ele possa vir ao encontro de todos nós, que aqui permanecemos a nossa jornada. O reitor Paulo Burman destacou no seu discurso os esforços da universidade para superar a dor. Esse trauma, essa dor, como aqui foi dito, ela é particular, ela é de cada indivíduo, de cada família, de cada grupo social, mas ela é uma dor da comunidade, uma dor da universidade, por tudo que a universidade representa para esta região, por tudo que a universidade representa para o país e para o mundo. A grande realidade é que a universidade, desde o primeiro momento da tragédia, ela nos abraçou completamente. E é importantíssimo a universidade, porque o banco de dados, as pessoas, o conhecimento está aqui dentro da universidade, seja na área de saúde, seja em qualquer parte que for. Ao final da cerimônia, os familiares se juntaram ao reitor para regar a bergamoteira plantada no ano passado, em memória aos 112 alunos da UFSM que morreram no incêndio. E aí E aí Obrigado.